Música Gente, e nós agora estamos nos direcionando para Balneário E olha a ponte que bonita Que no outro vídeo apareceu a ponte à noite Agora estamos passando de dia E tem duas pontes, essa e mais outra frente E aqui na direita é o parque da Laguna das Lavadeiras Ou Lagoa das Lavadeiras Música E ali vão os cavaleiros E o príncipe no cavalo branco, ó Príncipe O cavalo do príncipe Ah, é só o cavalo que é do príncipe? Música E ali o cavalo, ó E aqui chegamos no meio da floresta de Eucaliptos Música Ali à frente já vemos a placa Bem-vindos a Balneário e Porá Centro de informações, piscinas, câncias esportivas, camping, paradores É um lago artificial E tem toda uma estrutura para acampar Música E aqui o lago Bem grandão, gigante Música Aqui tem a administração, tem polícia Colônia escolar Escola? É, tem escola aqui Música Ah, aqui à direita é o camping Então, embaixo das árvores lá de Pinos Tem bastante mesas, churrasqueiras Área de camping mesmo E o ingresso parece ser gratuito Até agora não vimos nenhum lugar de cobrança E o pessoal nos informou que é municipal Ali, ó Deve parar na verdade Gente, nós estamos parados aqui no lago da juventude, ó Só de boa Só não entra na água porque está frio Você está doido, aqui é bom nem alho Fazendo o vídeo É E nós vamos achar mais não agora Né? Mas pensa no nosso quintal de hoje Que está chiquitoso Música 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 Ah, do outro lado já tem pessoas acampadas Tomando banho, ó, animado Música 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 Olha, os biguás estão fazendo arte ali, ó Olha a quantia Todos pescando, ó Cada mergulhado Música 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 Tchau, tchau. E aqui o Martim Pescador, é uma ave muito bonita, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. do sol né claro para poder usar energia sem dó e as pessoas vem senta no sol quente olha e fica ali porque o trem é frio menino o vento gelado já gelou tudo minha roupa e vou para dentro de novo só esperando o dono liberar gente caiu a noite nós estamos editando o vídeo e vendo o movimento da brotaiada muita gente vindo aqui no parque agora a noite ó olha quem deu a hora da graça hoje gigantona a lua olha o reflexo aqui reflexo na água como a gente fala a nossa máquina não é boa para de noite a imagem não ficou muito boa não gente olha brutona lua cheia aqui no uruguai olha a belezura olha a belezura e não é chiquitoso aqui paradinho nesse frio mas tá frio fica tá doendo a mão tá louco gente nós estamos olhando o vídeo aqui no celular fazendo vídeo enquanto isso porque a internet nossa tá sobrando comprou um pacote gigante para uma semana só então estamos usando o que pode para não desperdiçar tudo as opções aqui são estranhas é estranho porque não dá uma data só dá o valor e a quantidade de giga é 60 giga eu comprei custaram 200 pesos uruguaios só que valem só por 5 dias pois é agora estamos rodando um vídeo aqui para dar embora para flores do caminho na hora da belezura aí fui ver a segunda opção para uma semana aí uma semana 3 giga por 180 pois é aí não tem lógica e não dá assim o prazo só dá o quantidade de giga e aí o valor é vamos descobrindo a gente compra no escuro mas a boia tá saindo ó tá saindo ó descascando o aio é com óleo é isso aí então enquanto isso vamos editando o vídeo aqui ó e vamos pôr para render vou mostrar para vocês a luva mais de pertinho quem sabe a gente vê até um extraterrestre lá ó aham aí Davi tô desbravando rotas um abraço para você e para Mayra também ele usa uma máquina bem igual a nossa ó Canon SX70HS e consegue dar esse zoom aqui todo ó é nóis um bolo apagado um bolo apagado